Fala aí tudo tranquilo? Vale a pena trocar CLT por Uber? Vale a pena você largar o seu trabalho de carteira assinada para se tornar motorista de aplicativo? Quais os riscos que envolvem essa situação? Quais os riscos que envolvem essa troca? O vídeo de hoje é mais um da série Tirando Dúvidas de Motorista, onde eu quero trocar uma ideia sobre essa questão de trocar CLT por Uber e no final eu vou dar a minha opinião se vale a pena ou não você abandonar o seu trabalho de carteira assinada para ser motorista de aplicativo. Então assiste até o final e para não perder mais nenhum vídeo da série Tirando Dúvidas clica aqui embaixo rapidinho em inscrever-se e ir no sininho para ativar as notificações. Então vamos lá, volta e meia eu recebo essa dúvida, volta e meia alguém me escreve, alguém me liga, alguém me pergunta se deve abandonar o seu emprego de carteira assinada, a sua estabilidade, os seus direitos para se tornar motorista de aplicativo. Inclusive essa semana eu recebi o relato de dois motoristas que eu vou estar lendo para vocês agora. Um foi o Luan LG que me mandou o seguinte, gostaria muito de tirar uma dúvida com você. Eu já trabalho há alguns anos numa empresa, mas estou muito insatisfeito com o salário. Sabe, eu ganho uns R$ 1.400 por mês, mais uns R$ 400 por fora e gostaria realmente de trabalhar no Uber. Estou pensando em sair do meu serviço, pois já está fraco o movimento, não sei se vai longe, sabe? Tenho planos com minha esposa de ter filhos, mas também quero poder dar uma boa vida para eles e com meu salário não tem como. Tenho um Gol 2 Sport 2013, estou pensando em dar ele de entrada e pegar um carro melhor. E aí ele fala do Versa e tal, mas em resumo a dúvida dele é, será que vale a pena largar o meu emprego, que eu já estou há alguns anos, que eu ganho R$ 1.400, mais uma comissãozinha por fora, para me tornar motorista de aplicativo? E a segunda dúvida veio lá no meu Instagram, no direct do meu Instagram, se você não me segue lá, Fernando Uber Floripa, dá uma olhada, do Anderson Cruz. E ele me mandou o seguinte, fala Fernando, tudo bem? Cara, estou numa dúvida absurda. Será que vale a pena eu largar meu emprego, que ganho dois salários mínimos, para viver somente de Uber? Tenho receio de ser bloqueado e perder a parceria depois. Um colega meu foi bloqueado permanentemente com nota 4.85 aqui em Sergipe. Isso depois ele pegou advogado, não tinha troco, provavelmente o advogado detonou ele para Uber. Enfim, ele tem vontade de largar o trabalho dele e se tornar motorista de aplicativo, mas tem medo do risco aí, ah, vai que eu vou e não dá certo. Então vamos lá, primeiro, trocar CLT por Uber. O que que muda? Ah, na CLT eu tenho direitos, eu tenho férias, eu tenho blá blá blá. Cara, se você se cadastrar no Uber e você pagar o seu INSS, ou se você se tornar um MEI e pagar aquela contribuição mensal, você vai ter direitos previdenciários, vai poder se encostar se precisar, vai se aposentar mais para frente. A única diferença é que, ah, eu não vou ter fundo de garantia, eu não tenho seguro desemprego. Meu amigo, fundo de garantia é um dinheiro que em vez de o governo dar para você, ele pega para ele, vai trabalhando o seu dinheiro, vai comendo o seu dinheiro, e lá na frente, sem juros, sem correção monetária nenhuma, ele te entrega o dinheiro de volta. Então, fundo de garantia é bobagem. Seguro desemprego. Cara, hoje em dia está cada vez mais difícil você pegar seguro desemprego. Eu não quero nem saber de pegar seguro desemprego. Eu quero é trabalhar, eu quero é gerar renda, eu quero ganhar dinheiro, sustentar minha família. Não estou preocupado com seguro desemprego. E aí vai ter gente que vai me dizer, ah, mas tem as férias. Férias é questão de organização, é de você guardar uma reserva todo mês, fazer uma caixinha, para lá na frente, em um determinado momento, ou um período de baixa, que volta e meia acontece, você diz, ah, esse período agora é de baixa, eu já tenho a minha reserva, vou tirar férias, vou me dar o direito a férias. Quando você trabalha na CLT, simplesmente é isso. O dinheiro que o empregador tinha que te dar, ele retém uma parte, ele vai guardando, e quando você resolve tirar as férias, ele te entrega o dinheiro das férias para você, ah, esse período agora que você não vai trabalhar, taguei o caixinha que eu fiz para você ao longo do ano, mas era dinheiro que eu tinha que pagar para você, e eu guardei para você. Então os direitos trabalhistas nada mais são do que uma ajuda para você, às vezes, que não consegue ser organizado, ou que não sabe se organizar. Se você olhar em outros países do mundo, não tem essa folia, essa bagunça, 30 dias de férias. Vai lá nos Estados Unidos ver se uma pessoa fica 30 dias de férias. Não fica. E lá é assim, trabalhou, ganhou, não trabalhou, não ganha. Não é essa mamata que é o Brasil. Mas enfim, não estou aqui para discutir as leis trabalhistas, se é certo ou errado, se você concorda comigo ou não. Mas assim, dizer, ah não, o trabalho com carteira assinada é melhor que o transporte para o aplicativo porque eu tenho direitos, é tudo uma questão de organização, é de você se organizar e ir fazendo os seus caixinhas para no futuro, quando você quiser uma poupança, uma reserva ou tirar férias, você ter um dinheiro guardado. Com relação ao risco, o colega ali falou, ah, mas e aí se eu entrar e eu for bloqueado? Cara, risco é que nem trocar de emprego. Hoje você trabalha em uma empresa, por qualquer motivo você saiu ou te ofereceram uma proposta melhor e você foi para outra. Qual a garantia que você tem que vai dar certo? Qual a garantia que você tem que você vai trabalhar 10 anos e ninguém vai te demitir ou que ninguém vai te mandar para a rua? É a mesma coisa, trabalhar no transporte aplicativo, bem dizer a mesma coisa, você vai se cadastrar, você vai trabalhar e pode ser que dê certo você trabalhando sem ter problema nenhum ou pode ser que dê errado e você seja bloqueado, você seja excluído e aí infelizmente não tem o que fazer. Como qualquer emprego, você vai trabalhar num lugar, pode ser que dê certo você trabalhando desafio, pode ser que dê errado e no dia seguinte o patrão chega e, ó, amigo, obrigado, te agradeço, mas não vai rolar, ok? Acontece em qualquer oportunidade. E aí agora é questão de você estar pesando. O que que vale mais a pena, o que que não vale? Nos dois casos ali, os colegas ganhavam ali mil e poucos reais por mês. Mil e poucos reais por mês. A gente sabe que tem motorista aí que se esforça, que tira isso numa semana de trabalho. Eu mesmo conhecia aqui um frentista, o rapaz era frentista de posto, ganhava mil e setecentos reais por mês com uma folga na semana, trabalhava de dia, trabalhava de noite, trabalhava nos mais diversos horários, trabalhava no final de semana. Ele dizia assim, ó, já tô cansado, tô esgotado. Tinha um carrinho velho, um dia ele encheu o saco, largou tudo, foi trabalhar no Uber. Hoje ele tem o carro novo dele, ganha o dobro do que ele ganhava, tira a folga duas vezes na semana, enfim, ele tá feliz da vida, tá saltitante da vida, tá ganhando mais do que ganhava, tem um carro novo que antes ele não tinha, e ainda pode parar duas vezes na semana, ou uma semana que ele não tá afim de trabalhar e não trabalha, ou seja, ele tem um pouco mais de liberdade. Mas peraí, não tô dizendo que é só flores, não tô dizendo que é fácil, não tô dizendo que é moleza. Transporte por aplicativo não é dinheiro fácil, você tem que ralar, você tem que suar, você vai ter que trabalhar. Agora, dependendo de onde você vem, gente aí que ganha mil, mil e poucos reais aí por mês, vai ganhar muito mais no transporte por aplicativo. E a questão da estabilidade ou da segurança, se ele vai continuar trabalhando ou não, vai depender do esforço, vai depender do empenho, porque eu conheço muito motorista aí que trabalha direito, trabalha muito bem, e tá sossegado, tá tranquilo, sabe que não vai ser um ou outro passageiro reclamando, que vai prejudicar ele, que vai tirar o trabalho dele. Então, cabe a você decidir e colocar na balança. O que é melhor, o que é mais importante, é ter tempo livre, é ganhos, é você avaliar o contexto como um todo. Algo que eu recomendo a todos os motoristas que querem tomar essa decisão é, antes de você largar o seu emprego, trabalhe como motorista de aplicativo, faça experiência, trabalhe de dia, trabalhe de noite, pegue um mês de férias, uma semana de férias, faça experiência dos ganhos, dos rendimentos, pois ganho e rendimento é uma coisa que varia muito conforme a cidade. Tem cidade que você vai fazer 3 mil por mês, tem cidade que você vai fazer 4 mil por mês, tem cidade que você vai fazer 1.500, 2 mil por mês. Então, varia muito conforme a cidade, conforme o seu empenho, conforme o seu carro. Tem uma série de fatores aí que influenciam no resultado, nos seus ganhos. Então, é importante você sempre fazer uma boa experiência, ver se é realmente o que você quer, antes de largar o seu emprego e ficar só sendo motorista de aplicativo. E por fim, a minha opinião, vale a pena largar a CLT e ser motorista de aplicativo? Olha, o ideal, se você conseguir conciliar os dois, é melhor. Te recomendo, porque daí você fica com duas fontes de ganho. Nesse vídeo aqui, eu já falei, eu sou a favor de diversificar, de ampliar as fontes de renda e não substituir uma pela outra. Mas eu sei que tem trabalho que consome muito tempo, que não dá, aí cabe ao motorista decidir. Vai largar o seu emprego? Vai trabalhar com motorista de aplicativo? Pense fora da caixa e não foque só nos aplicativos. Junto com o trabalho de aplicativo, busque outras fontes de renda, busque outras alternativas. Seja vender coisa no outro carro, seja botar propaganda no encosto de cabeça, seja fazer parceria com hotel, com evento, com isso, com aquilo. Enfim, use a criatividade, use a sua cabeça, empreenda, seja empreendedor. Quer largar o seu emprego para empreender? 100% a favor. Quer largar o seu emprego para ser só motorista de aplicativo? Deixe por sua conta e risco. Espero que tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar aqui nos comentários o que você achou, se você concorda, não concorda. E se você trocou o CLT por Uber, deixa aqui nos comentários, quer saber a sua história, a sua opinião, ok? Um grande abraço, um bom trabalho, uma boa viagem e até o próximo vídeo, hein? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho